Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Pessoal bacana da TV Sol de Indaiatuba e toda a região. Nós estamos no 48.1 ORF, aberto, digital, gratuito e também nas mídias sociais. No Facebook, no Instagram, no Youtube, no endereço tvsol48. A nossa imagem chega a toda Indaiatuba e também a nossa região. A nossa programação pode ser vista também no nosso site, no tvsol48.org. E hoje a bancada do Papo Sol recebe um Indaiatubano de quatro costados. Um Indaiatubano com muita história, com muita experiência, na área particular, na área pública. É economista, é administrador de empresas. É o Valfrido Miguel Carote. Tudo bem, Fridão? Bem, graças a Deus. Mas não mereço tanto assim. É, mas você... Mas graças a Deus tudo bem, apesar da nossa idade, né? É, a quilometragem vem chegando, né, Valfrido? Mas graças a Deus ficamos livres aí dos problemas da crise, pelo menos com relação à parte dos vírus. Estamos vivos. Estamos vivos. Estamos vivos. Já estamos no lucro porque estamos vivos. Sem dúvida. Mas, Valfrido, você é filho do Miguel Carote, que era meu freguês o tempo que eu tinha açougue. Aliás, a família toda lá é muito inteligente porque comprava carne no açougue 24 de maio. E da dona Uzira, né? Euzira. 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 A dona Euzira... Fala um pouco da Euzira, que a dona Euzira era artista, era muito... Minha mãe, minha mãe, Euzira, ela foi uma batalhadora desde moça, né? Sempre cuidou da família. Trabalhou desde moça na tecelagem São Miguel. Começou lá na Matriz, lá na Matriz, não fazia... Não, lá na Matriz, da família Nicolau, é isso? Da família Nicolau. E aí partiu para assistir o Judito, ainda ficou a maior parte do tempo lá, né? Chegou a mestre de tecelagem. Sempre foi uma líder. A vida inteira. Sempre foi uma líder. E talvez a gente tenha pego um pouquinho desse conhecimento, desse feeling dela. Desse feeling dela. Mas ela, por outro lado, também era uma artista, né? Sempre trabalhou com o meu pai no teatro que tinha na cidade na época. Hoje não tem mais, na época tinha muito. Não tinha? Tinha teatro na época que a dona Euzira participava, é isso? Cantava. Cantava bem. Exatamente. E junto com as irmãs, né? A Glorinha cantava também. As irmãs Ferrares, a Glorinha, a Geni. Enfim, toda a família é voltada para a área da música. Então, quando será que surgiu isso, Valfredo? Porque a mãe, o pai, como é que surgiu isso? De as irmãs todas gostarem da música, gostarem do teatro? A música sempre fez parte da família Ferraresi, né? Ah, é? Sempre fez parte. E a parte, vamos supor, a parte teatral partiu do meu pai. Meu pai foi chamado na época, ele era lixador de cabo, trabalhava no Mazone. Trabalhava no Mazone, Indústria de Comércio. É, ele trabalhava com Mazone, ela fazia lixando cabo de guarda-chuva. Foi convidado a participar lá com o Guirinho do Lui, na época, para formar um grupo teatral. Um grupo de teatro. Um grupo teatral, que realmente teve muito sucesso na época. Eles trabalhavam, inclusive, cujas rendas eram levadas para Pirapitingui. Pira Pirapitingui. Pirapitingui, né? Para ajudar aqueles necessitados lá da Pirapitingui. Exatamente. Infelizmente, hoje, parece que essa parte ficou um pouco esquecida. Eu conheço, por exemplo, uma vez que nós estávamos no Cine Rex. 1.500 pessoas no Cine Rex para fazer uma apresentação teatral. E hoje você não consegue reunir. Uma apresentação teatral para 1.500 pessoas. É uma coisa incrível. Se pensar em dias de hoje, é absurda. O Cine Rex, que era Cine Teatro Rex, né? Exato. E meu pai desempenhava bem a função. Inclusive, tem um momento que ele fazia o papel de interventor, de advogado, né? Mas era um deixador de cabo. Mas a experiência dele na área teatral foi muito interessante. Isso me dava muito orgulho na época. Que coisa, hein? Que coisa bacana. Mas, Alfredo, você fez o curso médio aqui e depois você fez economia. Fez economia na PUC e administração. Na realidade, eu fiz economia, administração e ciências contábeis. E ciências contábeis. Exato. Na PUC de Campinas. Quer dizer, dessa parte administrativa de empresas, você conhece bem. Você se formou bem, vamos dizer. Sim. E você fez na PUC em Campinas? Na PUC Campinas. Eu, na época, eu estava na Cerâmica em Gaiatuba. Por sinal, trabalhamos praticamente juntos, né? E depois, na sequência, parti para Alfredo Vilão, da VSE, Indústria e Comércio. Também fui gerente lá, gerente geral. Mas, na realidade, eu fiz os três cursos em Campinas, na PUC. E você fez por quê? Você achou que era bacana ser economista? Complementava, Zé. Porque eu trabalhei como contador na Cerâmica em Gaiatuba. Me formei na Escola Candelária. Ah, você formou na Escola Candelária. Candelária. No Colégio Comercial Candelária. E peguei a linha, a linha administrativa, por ter formado em Contabilidade. Aí você foi para o curso superior para se aprimorar, isso? Para se aprimorar. Exatamente, esse foi o caminho. Mas, e aí, nessa época, você era contador da Cerâmica, você já tinha formação na Escola de Comércio? Já. Foi em função de lá, do conhecimento de lá, pelas instituições que eu tive na Colégio Comercial Candelária, é que eu peguei a contabilidade da Cerâmica em Gaiatuba. Da Cerâmica em Gaiatuba. Exatamente. Aliás, o Valfredo, a Cerâmica em Gaiatuba foi uma escola, não foi? Foi uma escola. O senhor Rodolfo era um grande líder? Nossa, o senhor Rodolfo praticamente marcou minha vida profissional. Era uma pessoa muito dedicada, muitas coisas muito certinhas, ele era uma pessoa que transmitia muita confiança e praticamente, a base dos meus conhecimentos técnicos foi em cima do ensino do Rodolfo Theodor Scherb. Do Rodolfo Theodor Scherb. Exatamente. Que coisa maravilhosa. E aí, Valfredo, quando você foi candidato e foi eleito vereador, você fazia o quê? Você trabalhava onde? Trabalhava... Já na Vila Nova? Eu estava saindo do Vila Nova. Estava saindo do Vila Nova? Saindo do Vila Nova e entrando na Crovel. Na Crovel. Também como gerente geral. Companhia refinadora de óleos vegetais. Exatamente. Por sinal próximo daqui. É, do Jacinto Bito e do Eulano. Foi um momento de mudança porque, não sei se você lembra, talvez tenha conhecimento, eu trabalhava na Vila Nova e lá eu fui um pouco ousado, Zé. Porque eu conheci um elemento que tinha um projeto de uma máquina de plantar batatas. E o Vila Nova sempre trabalhou com ferro em brasa, com picador de carne, ferramentas de furachão, enfim. Ficava muito naquelas coisas antigas, né? E quando eu cheguei, eu quis criar uma modernidade. Por sinal, a minha linha sempre foi essa. E conheci esse projeto lá na Elvésia, de uma pessoa que fez uma máquina de plantar batatas. E eu achei interessante. E levei para o campo... Como é que chamava essa máquina? Mave? Mave T500. Mave T500. Por que chamava Mave T500? Máquina Agrícola T, porque o trator T que puxava, 500, porque é o número que eu dei. E eu levei essa máquina para o campo. Você que batizou isso aí? Uma grande surpresa, Zé, porque ela substituía 16 pessoas na plantinha de batatas. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Eu achei que aquilo era um projeto novo, que poderia dar uma linha diferente para a Vila Nova. E criei, inclusive, onde era a Alvisa, do lado do Marinho, do Tempesta, tinha linha local que eu queria criar uma linha de produção. Como de veículos. Entrava com o chassi e saía pronta a máquina. Saía pronta a máquina. Fiz, inclusive, uma apresentação lá em Curitiba, no Parque do Ariguí de Curitiba. Fizemos uma exposição de máquinas lá e vendemos 35 máquinas direto. Houve uma venda muito interessante. Só que, infelizmente, os donos do Vila Nova, na época, eles estavam muito amarrados nos mesmos produtos. E achavam que era muita ousadia minha eu trabalhar com máquinas agrícolas. E aí, então, eu achei que era o momento de mudar, Zé. Aí você veio aqui para a Corovel, recebeu o convite do Jacinto Bito. Jacinto Bito me convidou. Eu fui até a Corovel. Tivemos uma conversa. Ele gostou muito da minha colocação, de como poderiam ser feitas as modificações da Corovel, na época, que produzia pouco na época. E acabei levando a minha equipe junto. Eu sempre montei uma equipe junto comigo para ter mais confiança. Claudinei Pérez, Antônio Milesi, enfim. Alguns elementos que sempre transmitiam para mim confiança na parte profissional. E acabei ficando na Corovel durante 11 anos, onde a gente fez uma ampliação grande da Corovel. Gigante. E tem um faturamento enorme. Faturamento enorme. Trabalhamos com a Central Sul, Central das Cooperativas de Trigo e Soja do Rio Grande do Sul. Chegamos a ter aí 45 caminhões com 25 toneladas de óleo, pegando toda a Mirante de Tamandaré, descarregava na Corovel e fazia todo o refino. Fazia o refino. E chegamos a trabalhar para Somar, óleo Somar da Cobal, na época, e depois para a Central Sul. E, infelizmente, também não houve hereditariedade. O Sr. Jacinto não tinha muita hereditariedade para isso. E acabei fazendo uma negociação da fábrica com o grupo de São Paulo, o Grupo Eldorado. O Grupo Eldorado. Que, por sinal, não levaram à frente e hoje, infelizmente, está aí parado. A empresa acabou se extinguindo. Mas teve uma passagem aí, também, nesse meio tempo, que eu trabalhei como gerente administrativo da PUC Campinas. Eu retornei à casa. Ah, é? Depois de aluno você virou... Trabalhei dois anos, antes de ser secretário de Finanças. Trabalhei dois anos na gerencia administrativa da PUC. Por sinal, foi um desafio, porque você sair da área que eu estava e partir para uma área escolar, fazer uma visão totalmente diferente. Mas você tem aquele conceito administrativo que fica mais fácil. Foi se adaptando aos conceitos que você tinha, né? Saí de lá quando a reitoria modificou. Como a reitoria modifica, todos que estão embaixo... As assessorias podem trocar. Aí eu fui convidado para vir para Reinaldo Nogueira, como secretário de Reinaldo Nogueira, na época. Eu não queria até sair da PUC. Você foi secretário de Reinaldo Nogueira a partir de 97, é isso? Você não chegou a ser secretário do CLEM? Cheguei, cheguei também. Antes foi o CLEM. Antes você trabalhou com o CLEM de 92. A primeira passagem como secretário de Finanças foi com o CLEM Ferrari. Foi com o CLEM de 89 a 92. 89 a 92. Você ficou os quatro anos com o CLEM? Fiquei seis anos com o CLEM Ferrari. Houve uma prorrogação na época, né? Peguei uma época difícil, mas foi tudo bem. Foi ali que eu peguei o ritmo na área de Finanças. É, porque você conhecia bem da área particular, da área de... Eu trouxe o conhecimento da área pública e encampei na área da Prefeitura. Da administração pública. Da administração para a área pública. E foi muito bem. Nós tivemos a recuperação muito. Você chegou a ser secretário do Reinaldo também? Também. Durante duas gestões. Duas gestões? Mais oito anos. Mais oito anos. Então, são oito, seis, quatorze, né? Nossa senhora. São quatorze anos como secretário de Finanças na área atual. E depois, mais quantos anos em Itu? Mais onze em Itu. Então, realmente, Finanças ficou cravada na minha vida, né? É, você conhece muito da área pública, né? É, bastante. Bastante. Principalmente na área de Finanças, na área de organização da área de Finanças, né? Por sinal, hoje eu estou me dedicando a estudar um pouco mais a área da potencialização das receitas municipais. Que nós vamos falar daqui a pouco, Valfrido. A Júlia está chamando o intervalo aí. Nós vamos falar um pouco da área pública e da área de potencialização de receitas municipais. Cobrar imposto de maneira inteligente, bem cobrado. que faz com que as prefeituras tenham uma certa autonomia no seu caixa. Esse, o Valfrido vai dar uma aula aqui para nós. E vamos falar da atuação dele como secretário de Finanças. Até já! Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Olímpico. Adui Passo, sapataria, unitecnologia e tradição em um só local. Além da tradição em consertos de sapatos, tênis, saltos, bolsas e jaquetas, também temos a tecnologia para eliminar as dores e incômodos que você pode sentir ao caminhar ou correr. Venha conhecer nosso serviço para produzir palmilhas feitas sob medida para você e acabe com esse incômodo. Do Ipaço, sapataria. Somos especialistas para cuidar dos seus passos. A Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva tem uma equipe altamente capacitada e pronta para atender você com excelência e qualidade. Laudo Prime, laudo fotográfico de motor, laudo para transportes escolar, vistoria veicular, laudo de transferência, perícia cautelar automotiva e muito mais. Traga o seu veículo para a Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva que fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 130, no centro, ao lado da Flanegue Embalagens. Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva. Aqui você pode confiar. Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos flex do AOC tem tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC. Sua saúde em primeiro plano. Se você procura móveis para a área externa da sua casa, a Greenhouse tem peças exclusivas que unem conforto, elegância, funcionalidade e design exclusivos. Greenhouse. Qualidade e design que duram. No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Mas, doutor Walfrido, você estava me falando que você fez 25 anos, praticamente. 24. 24 anos como chefe das receitas públicas municipais, aqui e de Itu. E teve a oportunidade de trabalhar essa questão das finanças municipais, que é um desafio para as prefeituras, um desafio para os prefeitos. Às vezes o prefeito quer arrecadar mais, acaba esfolando a população. Como é que você conseguiu dosar isso esse tempo todo, Walfrido? No primeiro momento, Zé, nós procuramos fazer com que houvesse uma liquidação dos débitos da prefeitura. No primeiro momento. A preocupação foi justamente essa. A prefeitura não ficar devendo nada para ninguém e tudo mais. O grande segredo também na história foi eu colocar pessoas certas nos locais certos. Eu sempre trabalhei com uma equipe e sempre coloquei as pessoas certas nos locais certos, ficando comigo a questão das decisões. E fiz um contato muito bom com os funcionários, consegui fazer com que os funcionários acreditavam na minha liderança. E com isso foi muito bom. A partir daí, nós procuramos fazer com que houvesse uma capacitação, que é muito importante, a capacitação e a modernização. E com isso, então, nós conseguimos trazer a prefeitura num nível muito interessante, na primeira gestão do Reinaldo. Vamos pegar as administrações do Reinaldo. Para depois, na segunda gestão, quando foram feitos muitos investimentos na cidade. Fruto de trazer as finanças de uma situação melhor. Deixar as finanças em ordem. Exatamente. Alfredo, dê uma aula para nós, rapidinho. Você que... Às vezes as pessoas não sabem do que a prefeitura... Como é que a prefeitura se mantém. Ela tem os seus compromissos com educação, com creche, com coleta de lixo, com uma série de coisas. Então, onde vêm os recursos da prefeitura? Dá uma resumida para nós. Bom, as receitas municipais, onde vêm? Do ICMS, que é a principal receita. O ICMS, que é a derivação... Que é arrecadado pelo Estado e o Estado distribui. O Estado arrecada e distribui para os municípios com base no índice de participação. Explique para nós o que é o índice de participação. Como é que compõe esse índice? Todo município, ele tem, evidentemente, a capacidade de gerar receita em cima das indústrias locais. Da indústria, serviço e tudo mais. E também a parte de receitas, elas são computadas e são comparadas com o Estado. O Estado tem uma arrecadação maior e verifica-se qual é a situação da cidade, no caso de Indaiatuba, com relação à arrecadação do Estado. E aí é a derivação de um índice. Qual é o pedacinho que nós vamos... É gerado um índice. É o tal índice. Esse índice é que é aplicado sobre a receita atual do tal, tal do Estado e que vem gerar a receita do ICMS para o município. O que que influencia o índice? Praticamente o valor adicionado. O que que é o valor adicionado? O que que é o valor adicionado? Explique para nós. Você compra, por exemplo, matéria-prima e você produz aqui no município e você vende. Tudo aquilo que você agrega no município é o valor adicionado. Por exemplo, você tem os custos, mão de obra, energia elétrica, insumos, matéria-prima e tal. De um valor. Você vende por um valor maior. Isso que se vende a mais é o chamado valor adicionado. O que você agrega no município é o valor adicionado. Quanto mais indústria, quanto mais valor adicionado, melhor o índice e consequentemente melhor a arrecadação do ICMS. E Indaiatuba era, no passado, até menor do que salto em termos de ICMS. Hoje é bem maior, mais que o dobro de salto. Houve uma expansão industrial muito grande. Uma expansão industrial bacana. E com isso aumentou o índice de participação do município, que é o maior da região, acredito, menos fora Campinas. E Indaiatuba deve ser o mais significativo. E isso faz com que a arrecadação do ICMS... E Paulina, né? Paulina que tem o petróleo. Paulina, em função dos petróleos, das refinarias, então, é muito melhor. Mas aqui, realmente, o índice melhorou muito. Outro índice também que é importante é o ISS. O ISS é o Imposto de Serviços. Se é bem trabalhado, ele passa a ser realmente uma receita muito interessante. Cobrar um pouco de todo mundo, mas cobrar de maneira espraiada, vamos dizer, cobrar. E o IPTU, o famoso IPTU, que é cobrado da população, em cima dos imóveis, terreno ou residências. É outro fator importante, porque a cobrança do IPTU é altamente política. É difícil de você fazer um trabalho em cima do IPTU, porque ele pega no bolso das pessoas. Pega diretamente no bolso da pessoa. Porque quando ela compra um produto no supermercado, ela paga um ICMS embutido no preço do produto. Ela não sabe quanto ela está pagando imposto. Mas o IPTU não. Ela pega o carnezinho e tem que pagar. E também temos a participação do Imposto Federal. Quais são os impostos federais que o município tem um pedaço? Tem um pedaço. Por sinal, aqui em Neatuba deve estar nos 4%, que é o limite máximo para o município. Tem as taxas, que não representam muito. E quais são os impostos federais que os municípios pegam um pedaço? Imposto de renda. Imposto de renda. Certo. Todos os impostos federais. E o IPI? O IPI, principalmente o IPI. IPI e Imposto de Renda. Um pedaço do IPI do Imposto de Renda, quantos por cento? Mais de 20% vem para os municípios, é isso? Do total que o governo arrecada, ele distribui uns 20 e poucos por cento para os municípios. Acredito que seja um pouco mais hoje. E é distribuído em função do quê? Da população? População. O principal item é a população. O principal item é a população. Então, por exemplo, você pega um município industrializado como o nosso. E vamos dizer que em Neatuba tem 260 mil habitantes. E você pega um município de 260 mil habitantes no interior do Piauí. Vamos dizer que existe, nem sei se existe município desse. Ele recebe a mesma coisa. Ele recebe a mesma coisa. Infelizmente, isso... Porque o objetivo do imposto são os cidadãos, é isso? Sim, sim. E recebe a mesma coisa da cidade, não tenha dúvida. Você acha, Valfredo, que o ICMS, no caso do ICMS, a distribuição devia ser mais proporcional à população do que exatamente o valor agregado? Você não vê Paulínia, recebe um caminhão de dinheiro. Esse é um problema muito sério na questão da distribuição do ICMS. Está sendo modificado. Infelizmente, Paulínia vai perder muito com relação a isso. Mas deve-se votar justamente para isso. Mas muita gente vai ganhar. Mas a modificação vai ser em cima da população mesmo. Essa é a mudança que vai haver. Você acha que essa reforma tributária que o ministro Paulo Guedes está pregoando vai passar? Eu acredito que sim, Zé. Eu acredito que sim. É necessário. É necessário. É necessário, principalmente para a força de seus municípios. Você acha que o Paulo Guedes está indo bem? Fora algumas coisas que ele acaba falando e que prejudica, ele está bem intencionado. Ele é bem intencionado. Bem intencionado. Eu acredito que ele vai deixar o país numa situação melhor. Acredito que sim. Ele está mostrando trabalho, mostrando um trabalho interessante. Ele trabalha no sentido de recuperar praticamente as receitas municipais. Ele quer tirar um pouquinho de Brasília e distribuir mais para as cidades, que estão mais próximas da população. E as cidades sobrevivem com os próprios recursos. Não sei, tem dúvida. Só que é o que eles molam para ninguém. Essa é a linha. Mas infelizmente existe o fator político, né, Zé? Então é difícil. Por melhor que a pessoa faça tecnicamente, sempre é colocado... Tem que passar pelo Congresso. Passa pelo Congresso e a parte política é muitas vezes que atrapalha muito. Atrapalha porque o Congresso é feito de gente que representa as mais diversas categorias da população. É, o mesmo acontece com o município. Muitas vezes o prefeito tem alguma intenção de fazer alguma coisa, mas tem que passar pelo Crivo da Câmara. E muitas vezes você não tem a liderança, não tem, por exemplo, a maioria da Câmara. Você falou que Dayatuba evoluiu muito na questão do ICMS, na questão de prestar um bom serviço à sua população. Sim. E você trabalhou um bom tempo e tu avançou também muito? Avançou bem. Principalmente na época do Urculano, né? Uma mudança muito grande. O Urculano Passa foi um bom prefeito. Lá nós tivemos um grande problema também com relação às receitas e principalmente às despesas. Porque não é só receita. Você tem que se preocupar com a despesa. Sim. E se não houver uma disciplina com relação à autorização da receita municipal, com relação ao orçamento, no atendimento das prioridades municipais, você acaba criando um problema. Então ali a primeira coisa que nós fizemos foi se interar da situação. Como é que estava a situação de tu em termos de arrecadação. Posteriormente em cima das despesas e dos débitos que tu tinha. Em cima disso nós fizemos um trabalho para que houvesse um melhor trabalho em cima do orçamento, para trabalhar em cima dos níveis com orçamento de fine. Fizemos a primeira gestão do Urculano. Por sinal, foi nessa gestão que nós conseguimos recuperar praticamente as receitas de Itu. E na segunda gestão dele é que teve condições até de se fazer uma prefeitura nova. É. Fez um prédio bacana. Exato. Hoje a população de Itu é bem atendida, né? Mas o principal foi fazer com que houvesse uma disciplina na despesa em cima das secretarias. Todas as secretarias trabalhavam em cima de limites citados com base no orçamento. Então ninguém ultrapassava o limite orçamentário. O teto de gastos em Itu já aconteceu há muito tempo. Exatamente. Então com isso foi o que nós fizemos em Itu e conseguiu realmente trazer em Itu uma situação diferenciada. Balfrido, você é um cara que conhece da área particular, trabalhou em boas empresas particulares, liderou empresas particulares e liderou finanças municipais de mais de um município, como nós já citamos aqui. Sim. Se você fosse o ministro da economia, o que você faria diferente ou você concorda com tudo o que o Paulo Guedes está fazendo? Uma boa parte do que o Paulo Guedes está fazendo eu concordo, porque ele está tentando conseguir fazer com que haja uma melhoria na questão financeira do país, no caso. Por quê? Porque a situação estava muito complicada depois das administrações anteriores que tivemos lá, né? O país ficou devendo muito, ficou realmente com uma situação muito complicada e hoje então ele está trabalhando na parte estrutural. Ele está criando uma estrutura diferente. Uma estrutura que possa realmente fazer com que o país possa se basear nela e daí partir para uma situação diferenciada onde o país possa progredir e conseguir um nível melhor. Você não acha que as privatizações, que muita gente acha que é uma boa solução, privatizar o que for possível, não estão acontecendo, Valter? O que está acontecendo com as privatizações e que não vai? Na realidade, as privatizações já poderiam ter acontecido. Só que o que aconteceu foi, infelizmente, a chegada da crise, da Covid, que atrapalhou muito a administração. Mas eu acho que é um caminho muito bom você privatizar, tirar praticamente esse piso do Estado em cima das empresas federais. Eu acredito que é um caminho interessante que vai dar resultado. Se você fosse o presidente da República, você privatizaria a Petrobras? Não. Não? Mas o preço da gasolina independe da vontade do chefe do executivo. O preço da gasolina fica mais atrelado à disposição dos investidores na Petrobras. Para que serve a Petrobras, então? A Petrobras trabalha com o petróleo bruto, certo? Mas, na realidade, eu acredito que essa ideia do Bolsonaro em melhorar as refinarias, aumentar o número de refinarias no país e tirar um pouquinho dessa autonomia que existe da Petrobras com relação à distribuição de combustíveis, possa criar um facilitador. Está fazendo isso agora com a parte do álcool, né? Onde ele pretende fazer com que as usinas acabem o fornecimento direto. As usinas vendem o álcool direto para o produtor. Direto para o produtor. Para não ter intermediário. E se aumentar o número de refinarias no país e tirar um pouquinho dessa condição da Petrobras ser a dona de tudo isso... O nosso petróleo, o nosso... Explique um pouquinho para nós, Valfrido. Eu vejo muita explicação de que a nossa gasolina acompanha o preço do dólar. Sim. Mas a composição de preços da gasolina não tem uma boa parte que é de custos em reais? Sim, mas o que mais modifica o preço da gasolina é o preço do petróleo internacional. Esse aqui é o ali. Nós importamos pouco petróleo, por que nós ficamos atrelados ao preço internacional? Infelizmente, existe esse vício realmente de se vincular no mercado internacional. Mas... Mas esse vício quem paga é a população? Infelizmente. 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 Porque o povo está cheando aí com gasolina 6, 7 o litro. Se houvesse, Zé, por exemplo, a venda da Petrobras, o governo perde realmente uma condição de trabalho em cima dela, né? Certo? Então, acho que... Mas o presidente disse que ele não pode interferir em nada. Como é que é esse negócio? Hoje, a posição dele é de não interferir. Mas, no fundo, no fundo, ele coloca um presidente da Petrobras e há sempre um agravo de orelha que possa... Indica o chefe. É, não tenha dúvida. Basicamente isso. Tá certo. E vou... Deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre falo aqui. Até estava aqui o Zé Antônio Siscari, que trabalha na área de benemerência e tudo mais. A nossa Constituição prevê com muita ênfase que nós devemos trabalhar para a diminuição das desigualdades e pela erradicação da pobreza. Você acha que as desigualdades sociais estão aumentando ou estão diminuindo? Nós temos gente, gente pobre, muito pobre, gente rica, muito rica. Como é que está esse negócio? O que está faltando no Brasil são a geração de oportunidades de trabalho. Se você tem o trabalho, se você tem oportunidade de trabalho e você consegue fazer com que a população se aproveite dessa oferta de trabalho, eu acredito que essa diferença pode diminuir. Para isso tem que fazer o que o Valfrido fez lá atrás, estudar, ir para a escola, é isso? Não, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque se você deixar, por exemplo, a população ficar dependendo somente de repasse do governo, ninguém cresce, né Zé? Não precisa fazer o quê? Você precisa realmente criar atividade, as pessoas começarem a receber seus salários e tudo mais, para que possam buscar caminhos diferentes. A história de diminuir o peixe e dar vala para o pessoal pescar, é isso? Sem dúvida, por aí, por aí, por aí, Zé. Ô Valfrido, nós temos que encerrar esse papo muito legal com você aqui, quem sabe você volta outras vezes aqui. Sem dúvida. Para falar de economia, para falar de administração pública, municipal, que você conhece tão bem. O Valfrido tem porte para ser deputado, para ser deputado federal, para estar no Congresso Nacional, você já percebeu, né? Deixa uma mensagem para a Indaiatuba, para encerrar o nosso papo. Faça, por favor. Zé, para mim foi um prazer muito grande estar com você aqui, ter essa oportunidade de falar novamente com a população indaiatubana. Eu acho que nós estamos vivendo momentos muito interessantes em Indaiatuba. A Indaiatuba hoje cresceu muito do nosso tempo, na época. A ideia, realmente, é manter essa qualidade de vida muito importante. A população da Indaiatuba é uma população ordeira, né? Infelizmente, nós temos também aí o prefeito trabalhando, fazendo um bom trabalho. E tudo isso faz com que a cidade realmente progrida e tenha sempre condições de vida melhor. Eu desejo, realmente, a todos que a gente continue nessa evolução, que continue nessa melhoria da qualidade de vida. Porque nós somos Indaiatuba e continuaremos em Indaiatuba e esperamos que aqueles que venham de fora possam sentir também o sabor de Indaiatuba. Esse foi o Valfrido Miguel Carota.